Bom dia, Oloares. Bom dia pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Oloares, nós estamos aqui acompanhando o resultado da operação Moto Legal, que é aqui na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Goiânia, em parceria com o DETRAN. Então, qual foi o objetivo da polícia nessa operação? Foi tirar de circulação motos que poderiam fomentar o crime. Por exemplo, motos que são vendidas ali em leilão, ou até em lojas mesmo, lojas de veículos usados, mas que serviriam apenas como carcaça, vendido como carcaça, pra pessoa que tem autorização revender a peça. Somente isso, não poderia ser vendida como um veículo aí que poderia circular pela cidade, entendeu? Então, esse tipo de veículo foi o foco dessa operação e daqui a pouco a gente vem com mais informações sobre isso, trazendo a entrevista com os dois delegados responsáveis pela operação e eu trago mais informações pra vocês daqui a pouco. É, Ariane, a chamada moto imbira, né? A pessoa compra no leilão, as empresas compram no leilão pra retirar peças e depois, né, dá uma leão agoribada, uma reformada e vende pras pessoas circularem. Nessas motos tem até placa de papel, placa de plástico, feita no zinco, de qualquer jeito, e daqui a pouco a Ariane vai trazer todos os detalhes pra você aqui no Balanço Geral. Vem aqui. Mais de 170 motos apreendidas, nós vamos falar com os dois delegados responsáveis por esta operação, um deles é o Pedro Omar Augusto, que está aqui ao meu lado, ele é gerente de ação integrada do Detran e ali na fiscalização, né, essas lojas, esses lugares que estão revendendo esse tipo de moto, é que houve a necessidade dessa operação, né, uma parceria aí com a delegacia de furtos e roubos de veículos de Goiânia. Pedro Omar, comece explicando pra gente qual é o perigo desse tipo de moto, né, o que que acontece, o que que chama a atenção da polícia nesses casos? Bem, nesse caso, o Detran, como autoridade de trânsito aqui no estado, ele tem essa atribuição de colocar a legislação federal e estadual em cumprimento. Essas motocicletas, elas deveriam ser vendidas apenas aos credenciados, através de leilões, e que fossem simplesmente retiradas as peças pra revenda autorizada, credenciada, ou se não, saída como sucata. Infelizmente, o pessoal credenciado de fora, inclusive, compra tais motos e repassam, repassam as pessoas, a comerciante, que não tem qualquer credenciamento junto ao Detran, e essas motos, ao invés de saírem de circulação, elas voltam em circulação. São motos que são utilizadas conforme o levantamento, e o delegado, o colega vai mencionar, inclusive pra cometimento de crimes. Isso. E a pessoa que compra essas motos, ela já compra sabendo que ela tá errada? Ou existe também casos de vítimas que não sabem do que tá acontecendo? Não, ela não tem como comprar de forma erroneamente. Por quê? Essa moto não tem qualquer documento. Ela é conhecida popularmente aí como Imbira. Então, essa moto Imbira significa o quê? Que o cidadão que compra ali, ele não tem qualquer documento, e ela, a partir do momento de qualquer fiscalização de trânsito, ela é apreendida. Não tem como voltar à circulação. Ela foi vendida simplesmente pra retirada de peça pra uma empresa credenciada fora ou dentro do estado de Goiás, e que não deveria jamais estar sendo revendida pra retornar. Eu peço que o senhor passe o microfone, por favor, pro delegado Francisco Costa. Boa tarde. Delegado, e aí, sendo assim, sendo uma moto que não tem documentação, o camarada tá ali com uma moto dessa, comete um crime, fica difícil até de saber a informação sobre o paradeiro dessa pessoa. Me explica aí da parte criminal disso tudo. Boa tarde a todos. Exatamente. Como essa moto, ela não tem identificação nenhuma, muitos criminosos aproveitam disso e acabam cometendo vários crimes. roubos, homicídios, enfim, diversos outros delitos. E, além disso, a gente vem percebido também que muitos criminosos, eles se aproveitam dessa comercialização ilegal dessas motocicletas regulares pra venderem motocicletas roubadas e furtadas. Eles roubam as motocicletas ou furtam, adulteram o sinal identificador, trocam as placas e colocam pra vender como se fossem essas motos em bira. Inclusive, utilizam as notas fiscais das vendas dos leilões pra dar uma aparência de legalidade nessa motocicleta. Ela sai bem mais barata também. Sim, sim. Entendi. E até agora, quantas motocicletas foram apreendidas? Foram apreendidas 176 motocicletas. Dessas motocicletas, 13 foram apreendidas aqui pela FUDs e Roubos, com sinais identificadores alterados, e 5 delas produtos de roubo. Eu agradeço muito a participação dos dois aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ô, Lóris, é muito importante isso, né? Porque a gente sabe que a maioria dos crimes são cometidos com o bandido de moto, porque é até mais fácil ali pra ele fugir. Ô, Lóris. Orenio, eu queria duas colocações aí, porque há pouco tempo eu fiz uma reportagem em que eu acho que foi o próprio doutor Francisco que tinha me falado que eles estavam estudando uma forma das motos serem vendidas já desmontadas nos leilões e não mais inteiras, como são vendidas hoje. E esse projeto foi pra frente? Ô, Lóris, tá perguntando sobre um projeto de começar a vender essas motos já desmontadas no leilão, pra evitar esse tipo de coisa. Esse projeto foi pra frente? Como que tá? O doutor Pedro Márcio, que fala melhor sobre isso. Pode passar o microfone pra ele, por favor. Na verdade, Lóris, o objetivo nosso, o DETRAN, a gente conta, na verdade, com uma prensa, que já tá em andamento. O objetivo do DETRAN é, através de uma licitação, adquirir uma prensa. E esse material, a partir do momento que é apreendido, ele é levado ao pátio da empresa que ganhou a licitação, ele é retirado ali a bateria, os fluidos do veículo, totalmente descontaminado, e prensado. Uma vez prensado, esse material é vendido a preço de sucata pra própria empresa que ganhou a licitação. E se, porventura, o dono do estabelecimento em que foi apreendido, simplesmente receberá, se ele tiver nota fiscal, o preço de sucata. Ou seja, uma moto dessa, que entre numa empresa e é vendida ali como sucata, ela realmente vira sucata, desaparece. O grande problema hoje, que nós apreendemos uma moto, e sem a prensa, se ela for para o leilão, ela corre o risco de retornar através de um leilão pra circulação novamente, ou em Goiás ou em qualquer parte do país. É, e não dá, né? Enxugar gelo, então realmente essa prensa é bem necessária mesmo. Fundamental. Uma outra informação, curiosidade também, Ariane, essas motos, elas são adquiridas em leilões em Goiás ou são compradas em leilões fora de Goiás e trazidas pra cá? Essas motos, elas são compradas em leilões aqui em Goiás ou em qualquer lugar do Brasil? Essas motos, objetivamente de ontem, a maioria foi comprada em leilão de Minas. Então, uma empresa, uma empresa credenciada em Minas, compra legalmente as motos e repassa ao clandestino de Goiás e daqui elas são distribuídas pelo Estado inteiro. Então, essas motos em vida para quem conhece o interior do Estado, elas são revendidas ali para as pessoas mais humildes que normalmente não tem nem carteira de habilitação e são, tem um livre quase trânsito ali nas fazendas e na zona rural em geral.